Em abril, mude de perspectiva. Veja o cinema com outros olhos e deixe que o espírito Indi-Lisboa entre em sua casa. Todas as quartas à noite, o cinema independente está no TVC3. Especial Indi-Lisboa 2012, às quartas à noite, em abril, no TVC3. Os canais TVC apoiam o Indi-Lisboa 2012.